Via Satélite, Manimal, Super Cine Especial, neste sábado, depois de Champagne. Rede Globo! No ar, mais um campeão de audiência. Programa livre. A Censura Liberou No primeiro trecho, vocês vão ver, os dois falam de novidades com respeito a um sorteio e chamam o desenho do papai. Um, dois, três, chegou a sua vez! E hoje vai chegar mais ainda, porque como nós explicamos ontem, agora o nosso sorteio mudou, acumulou uma passagem, então hoje nós vamos sortear quantas viagens? Duas! Ah, menina, pensei que você tivesse esquecido. É isso mesmo, nós vamos sortear duas passagens, porque ontem, como nós explicamos, quando tiramos, não queria viajar, agora acumula para o dia seguinte. Hoje, quem for sorteado tem chance para duas passagens, é isso? É, mas nós não esquecemos de uma coisa também. Vamos mandar um beijão para os nossos amiguinhos? Estão fazendo aniversário hoje! É isso aí! E vamos correndo ver logo um desenho, porque aí a gente daqui a pouco está no sorteio. Vamos ver aquele... Como é que é? No segundo trecho, é hora do sorteio e de chamar o intervalo. Estrecho! Opa! O quê que é? Assim? Oi! É que o Fido sabe mexendo as cartas, ela não faz nada. Bom, agora vamos sortear a palomática número um e dois. É o primeiro sorteio, você vai escolher. Gatinho ou gatinha? S something. Gatinha! Gatinha? Gatinho! Não adianta que eu vou ganhar. Já ganhei segunda-feira, agora ganhei terça-feira comigo. Agora eu vou ficar com as gatinhas. Vamos lá. Pro alto é o primeiro de hoje. Vamos lá. Pegou. Eu tô com as gatinhas, hein? Eduardo! É a primeira. Não escutou falar daquele velho, sabe? O primeiro milha dos pintos. É a primeira. Você pode deixar que depois eu vejo. Eduardo de Almeida. Vem daqui de Crescim. Não, é Crescim. 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 Deve ser Rio Grande do Sul aqui, ó. Não, Erechim. 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 Lógico que é Erechim. Vamos lá, Eduardo. Você ganhou o balão mais pro número um e o balão mais pro número dois. A sua cartinha vai pra ali. Vai rodar junto com mais quatro. A sua é a quinta. E aí, então, nós teremos a oportunidade de sortear duas passagens. Você está com uma grande chance. Aliás, uma muito grande chance. Tá certo? Pra viajar. É isso aí, meus amigos. Como é que eu digo hoje? Um minutinho. Fiquem de molho que a gente já volta já já. É isso? Não. Como é que é agora? Fiquem de olho que a gente já volta já já. No terceiro trecho, Castrinho conta uma história para Simoni que termina em cosquinhas e com a chamada para o desenho de Faísque e Fumaça, aqueles dois corvos que vocês devem ter visto nos anos 90 na versão dos anos 50. Mas essa que eles chamam é do final dos anos 70. É isso aí. E antes da gente passar o próximo desenho, eu quero contar uma historinha pra você. Pode cantar. É uma historinha muito bonitinha que aconteceu com os bichos. Meu filho? É. Diz a fábula, quer dizer, a fábula é aquela história que a gente conta de mentirinha. Tá entendendo? Na fábula, os bichos falam, né? Então diz a fábula que o tatu chegou pro sapo e disse o seguinte. Ih, seu sapo, vai ter uma grande festa no céu. Aí diz o sapo. Oba, nessa eu tô. Viu a boca do sapo? Oba, nessa eu tô. Aí diz o tatu. É, mas acontece o seguinte. Essa festa só entra quem tiver boca pequena. Diz o sapo. Coitado do jacaré. Você gostou? Oi. Tá tão rir direito. Não, não, rir direito. Não, rir direito. Rir, rir. Vai rir. Vai rir até sair faísca. E o fulgado falou. Faísca. Vai até sair. Vai atu. Não, comigo não. Não, não faz isso. Eu sinto com as minhas. Fumaça, caí de fumaça. No quarto trecho, mais um sorteio feito por Simoni Castrinho. E ida pro intervalo. É isso aí. Agora quem ganhar vai ganhar os três patinhos e mais boas festas. E agora eu vou dar um prêmio especial. Gostas? 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 O que que você tá fazendo aí atrás, Simoni? Boas festas. Boas festas. Boas festas. Não, eu tô falando do disco agora. Agora eu quero saber que tu vai torcer por quem agora? Menino ou menina? Eu tô torcendo pelos meninos. Então tá bom. Vamos lá que aí vai sair agora uma menina. Já saiu menino, agora vai sair uma gatinha. E um, e dois, e três, e já? Um, e dois, e três, e já? Umazinha. Isso daí. Marisa. Não. Agora diz. Marisa! Lá diz, olha lá. Marisa Raquel, rua Vitor Condé. Vitor Condé, 119, Indaial, Santa Catarina. Bota lá. Marisa Raquel. Ela ganhou os três patinhos e o boas festas. No quinto e último trecho, Castrinho aparece ao lado de Simoni como Cascatinha, personagem que fazia no Chico Anísio Show também da Rede Globo, meu pai pai, meu garoto, todos conhecem. E eles chamam também o desenho do Zeca Olmey. Ai meu Deus! Olha aqui, eu vou dizer uma coisa com toda a minha honestidade. pra você, como por outro eu tô, eu nunca vi nada mais se enrolar. Você enrola muito, é tão fácil. Você que enrola, você põe a mão pra lá. Assim, ó, 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 é, é, depois eu faço, eu não tô cansado, tô cansado. E como é que você tá? Boa, e você? Eu tô bem, graças a Deus e ao meu querido pai pai. Eu tô com saudade do pai pai, por causa que ele viajou, sabe? Às vezes quando eu tenho pai pai, pai, viajou, aí fica com saudade, você fica com saudade do pai pai, por causa que ele viajou. Eu tô quase acreditando. Falar nisso, eu nem preciso falar com você qual é o desenho que vai passar, né? Mas você sabe, por acaso, qual é o desenho que vai passar? Não? Por causa que ela não é da porodrução. Agora vai passar o Pernalonga. Não, 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 não. Agora não é o Pernalonga, é o Zeca Olmey. É, eu sabia. Você tava querendo saber se ela sabia das coisas. Agora, com licença, que eu só posso assistir agora o desenho atento. Como é que é? Depois de exprimir, vamos ver o Zeca Olmey. Olha, não tem o Zeca Olmey e, portanto, ninguém vai pedir cesta de piquenique, ninguém vai querer cesta de piquenique. Eu só peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Façam que esse vídeo e todos os outros vídeos do canal Arquivos Mil cresçam e apareçam. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.